Falei pessoal, tô aqui pra avisar pra vocês sobre o brinde do Dota 2 que eu falei pra vocês que teria e tem sim cara, pra quem utilizar aqui o código amigo, além de ganhar 30% de bônus, você ainda vai ganhar um brindezão cara, isso mesmo, você já sai duas vezes no Profit, além de você poder vir aqui no site, depois tu abrir uma caixa, abrir umas caixas aqui e quem sabe tirar aquele Profit God, tirar aquele Profitão, você ainda fazendo o formulário aqui da descrição, porque em primeiro você ganhou uma skinzinha de 10 conto, sim. Uma skin de 10 conto, tá aqui no meu inventário, já comecei a comprar, já encomendei já, 10 conto essa skinzinha aqui ó, e tá subindo, beleza, então cara, bem top, tudo que você tem que fazer é pegar, depositar aí, fazer o formulário, beleza, abrir as caixinhas, não importa o valor, beleza, qualquer valor que você depositar você pode estar fazendo aí, eu acho que é o mínimo é um dólar, não sei, mas, então o valor que você depositar aí você pode estar depositando via boleto, via G2A, via, na verdade aqui não tem G2A, é via boleto, via cartão de crédito, via skin, um dia você quiser depositar aí o WebMoney, tem um tutorial no canal aí pra depositar, beleza, bem nice, então é isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza, 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 mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no Dota2.net, tô com 400 dólares e tô com o Tremere aí, um amigo meu, dá um oi, Tremere. Opa, e aí, galera, tudo bom? Pessoal, o Tremere tá começando a jogar Dota que nem eu, cara, eu tô voltando a jogar Dota, eu joguei Dota muito tempo atrás, como eu já expliquei pra vocês, e é um jogo difícil, né, cara, é um jogo complicado de pegar tudo, tô me arrumando aqui, velho, me ajeitando na cadeira, é um jogo difícil de pegar, né, pegar, tipo assim, todas as skins, aprender tudo, mas eu tô aprendendo. E lembrando a vocês, tá tendo um brindizão pra quem depositar com o código amigo aqui, além de ganhar 30% de bônus no depósito, cara, passou no comento do vídeo aí, bem nice. E, manos, é... 400 dólares, Tremere, dá uma calma aí já, escolhe uma caixa aí pra gente ganhar, velho. Ah, primeiro de tudo, calma aí, não escolhe ainda, hoje eu vou ensinar a vocês a como depositar via boleto, tá? Eu sei que muita gente deve ter dúvida, vai colocar o código amigo aqui, vai clicar em recarga de saldo, beleza? Quando clicar em recarga de saldo, você vai escolher boleto, o celular tocou novamente, amigo, coloca o código amigo aqui, vai clicar em recarga de saldo, vai vir pra essa página aqui, nessa página você pode depositar aqui, cartão de crédito, SkinPay, WebMoney, você vai escolher boleto. Vai clicar aqui, boleto, você vai clicar aqui em 10 dólares, e vai clicar em addfans, 10 dólares não, tá, guys? 10 dólares eu vou colocar, mas você pode colocar, tipo assim, quanto você quiser. Vamos deixar de postar 1 dólar, beleza? 1 dólar pra você testar o site. Vamos dar um confirm aqui. E se confirme, você vai vir colocar seu número de CPF, vou colocar o meu aqui, depois eu tampo no vídeo, claro, né? Porque senão, o cara já vai querer me rastrear já, vai clicar em pay. E vai gerar o boleto aqui. Ah tá, você vai colocar seu e-mail, vou colocar meu e-mail aqui também, essa parte vai estar tampada pra vocês também, né? Obviamente, peraí, porque eu coloquei errado. Meu nome completo, meu último nome, beleza? E vai dar aqui, vai carregar e pronto, boleto pronto. Tá aí o boleto, wait to early, redirect to you. Tá aqui o boleto, só apagar o boleto, deu 6,21 dolinho, beleza? Bem nice, baratinho. E, cara, é isso. Praticamente isso, tutorial depositar via boleto. Agora, bora abrir caixas. Deixa eu fechar a porta, que tá chovendo muito. Bora, Tremor, dá uma call aí. Vamos começar com uma caixa simples. Vamos abrir essa double kill aí. Double kill, quanta você quer? De 1 a 4 a gente pode abrir. Vamos abrir 3. 3? Deixa eu ver os itens que vai, que tem. É, vale a pena, mano. Bora. Esse daqui eu sei que é 1 dólar e pouquinho. Essa peregrina é 1 dólar. Tem, tem cara e tem, tem barato. Vai depender do que a gente vai dropar. Ó, pegamos um mortal. Eu acho que compensa só esse item, que paga a caixa inteira. Não, não pagou. 80 centavos, perdemos um pouquinho, beleza. Abre mais dela? Abre mais duas, só. As duas, beleza. Tem caixa que vai dar bom, tem caixa que vai dar ruim. Vai depender, claro, depende de sua sorte, né. Mas pra quem assistiu o último vídeo, tá ligado que a gente conseguiu profitar bastante. Só não arriscar o profite, como sempre. Um comum. Um comum é complicado. Esse daqui deu ruim. Vamos pra outra? E... Mano, eu vou pegar um Midas. Abri uma vez o Midas, depois a gente abre 3 vezes. Ela tem muito item Golden. Os Golden é bem caro, velho. Esse daqui, ó, ele é 30 dólar. Eu peguei um dele. Tá, veio um Golden, um comum. É ruim. Um centavo aí não. Vamos abrir 3. Nossa, um centavo aí é triste. É, aí foi azar pra caramba. Pegamos dois Golden Imortal. Quantos que paga isso daí? 10 dólar e 2 dólar. Profitaço. Profitamos, profitamos aí... 4 dólar. Beleza. É, vamos abrir mais 4 dela? Vamos. Essa valeu a pena. Essa valeu a pena. Vindo dois Golden da Profit. Opa! Vem um Imortal. Esse daqui eu acho que é caro, hein, velho. Garantimo 3. 7 dólar, 2, 2, 12. Não... Ah, deu Profit. Pagou. É a sua vez agora. É, vamos lá. Ó, tem uma caixa de suporte, mitical. Vamos abrir essa... Essa carry. Carry, 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 carry. A carry, beleza. Quanto você quer dela? Uma ou quatro? Uma, dois, três, sei lá. Duas só, duas. Duas, beleza. Ó, esse Blade Inform aqui, ela é 20 dólar. Hum, não deu bom. Oh, deu sim. Caraca. Eu tinha pegado essa skin agora, hein, de dois dólares, cara. Tipo, tem vários preços, tá ligado? Tem vários tipos. É, eu acho que é a raridade. É a raridade. Quer abrir quantas ela agora? Bom, a gente não saiu perdendo, né? Saiu... Aí, pagou bem mais. Então, pode abrir três. Três, beleza. Vamos ver se tem alguma Arcana aqui. Arcana paga... Ah, tem uma Arcana aqui. Dropar Arcana. Esse daqui é 200 dólar, eu ganhei ele, velho. Vamos ver. Nossa, deu muito ruim agora. Deu ruim agora. Vamos fazer um contrato com esses três pra ver se tiver... Pera. O contrato... Como que funciona o contrato, Tremor? É... Sei que não é desse mundo. A gente vai colocar tudo que é item baratinho aqui. 2.20 dólar. Pode vir de 55 centavos ou pode vir 8 dólar, entendeu? Ele pode vir 4 vezes menos ou 4 vezes mais. E veio pra gente... Tá. Veio meio termo. Perdemos aqui 1 dólar, mas... Veio uma skin legal. Beleza. É... Se eu escolher uma, eu vou escolher uma agora, né? Uhum. Vamos pra uma mythical. Só pode vir item mítico. Normalmente item mítico paga. Vamos começar abrindo uma. Bem humilde. É... Esse é a Shell, sei que paga. Esse daqui deve pagar esse Arca of Mania. A Blades paga. Não sei se paga, velho. É um item comum. Pagou 6.10. Já que pagou 2, vamos abrir 2, né? E... Olha que linda essa espada, velho. Da hora mesmo. Olha, pegamos uma espada mythical. Esse daqui 10 dólar. 10 dólar esse daqui. Essa daqui foi ruim. Pagou as duas. Ainda tá mantendo. Tá mantendo. Temos 4 dólar no trompete. É. Aumentendo foi foda. Aumentendo. É uma... É um aumento com mantendo. Essa daqui é ruim. Tá, veio uma de 10 de novo. Beleza. 10, 30, beleza. É. Beleza. Vamos pra outra? Sua vez agora. Tem uma imortal de 9 dólar. Tem mais umas caixas aqui pra baixo. Deixa eu ver essa... Essas eus aí. Essa baratinha. Tem pouco item. Não vem nada bom não. Tem... Esse daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa arcana aqui é 20 dólar. Uhum. Vamos abrir uma dela pra ver. Uma dela só, vai. Essa daí acho que não paga não. Parece que é o pior item da caixa. Beleza. Não foi tão legal. Vai, escolhe a sua aí. Não vou ver. Pega essa 2015 aí. Essas que tá cinza não dá pra abrir, tá? Estão fora do ar. Ah, tá. Voltei. Vamos pegar qual? Essa daqui, né? Quer que abre quantas? O que que vale a pena aí? Mano, o que eu sei. A Doring vale. Essa Golden eu acho que vale. Essa daqui vale. É tipo assim, normalmente nessas caixas, nem sempre, mas normalmente a ordem daqui é a mais cara, entendeu? Nem sempre, mas a maioria das vezes. Quer que abre quantos dela? 3, 4, 2... Abre 3 só. 3, beleza. 9 dólinho. Eu creio que vai dar profit, mano. Mas aquela caixa que a gente tava abrindo tava dando muito bom, mano. Tava. Ó, essa Hazyus eu acho que paga, hein, velho. 2, 2, 2, no 5. Não deu muito bom. Vamos abrir mais 4, vai. Eu vou insistir uma vez. Porque eu acho que a gente vai pegar um martelo desse, cara. Tá, não sei. Deu ruim, deu ruim. 2, 2... Beleza. Se deu ruim, vamos fazer contrato pra gente recupera, né? Vai dar um contrato carinho agora, hein, Tremor. Contrato de 12 dólares, cara. Pode vir até 40. Que é tipo 200 reais. Ou pode vir 3. Não, vai vir o máximo. Veio 17. Profit. Boa. Boa. Tem mais algum item baratinho pra gente fazer contrato? Tenho aqui 70 centavos. Esse de um do alinho. Esse de um centavo. 1,72 no contrato. E veio pra gente... 62. Beleza, deu ruim. Quantos que temos aqui no inventário? Temos 80 dólares. Temos 10 dólares no prejuízo. A gente tem que esperar, hein. Beleza. Não, aí lembrando, pessoal. Se você depositar aqui, tipo assim, se você quiser ter 400 dólares, igual eu tive, você vai ter que depositar ali, vamos dizer que 300, você ganha 30% de bônus. Então, pela lógica, a gente estaria no Profit, tá? É... Que tem um bônus de depósito. Escolhe, Tremor, sua vez. Opa, é verdade. Tem o auto-chef do Dota, mano. Eu quero jogar muito, velho. Ó, tem é... Tem é... Arcana, hein, velho. Arcana é cara. Deu ruim. Vamos abrir duas. É azar. Deu azar na primeira. Tem outra. Uma Arcana Steaf aqui. A gente deu azar nessa daqui. Pegamos dois itens baratos. Eu não aceito, velho. Mano, a gente vai tirar um item cara nessa caixa. Eu confio que a gente vai tirar um item cara nessa caixa. Não, não deu bom, não, hein. Deu bom sim. Olha lá, recuperamos tudo. Tô falando. Recuperamos tudo que a gente perdeu. Eu vou abrir quatro agora. Vou abrir quatro agora. Mano, essa Face Lack Rex aqui, ele é o quê? Ele é o mascote? Deve ser. Deve ser o galo. O bichinho tem trago zíper. Nossa. É, deu ruim. Nunca, nunca insista muito. Se você profitou, fica ali. Mas a gente vai vir aqui, vai recuperar um pouquinho, pelo menos. Vai vir quatro dólar pra gente. Tá, veio um tout. Não foi tão ruim. Vamos abrir esse imortal, Tremor? O que você acha? Vamos. Vamos abrir uma, duas, três e quatro. Mano, essa caixa tem muito item cara, mas tem muito item barato também. Só que os item cara aqui, tipo, é entre de 50 e 100 dólares, tá ligado? Profit esse daí, né? Nossa. É, esse aí foi o que a gente pegou. É, profit. O 10 dólar, profit. Primeiro, vamos abrir duas. Olha esse daqui, que massa, cara. Muito foda isso aí. Genuíno e Monte Cloud. Eu acho que é caro a Genuíno, né? Quatro. Ah, não foi tão bom agora. Beleza, perdem bastante. Vamos abrir três, porque eu confio que a gente vai recuperar. Essa Golden Staff, ela é bem cara. Tem várias Golden que são bem caras, pra falar a verdade. Vinte minutos depois. Caramba. Beleza. 33. Quer voltar pra... Vidas, quer fazer o quê? Vamos... Vamos pra... Vamos pra... Deixa eu ver só, velho. Cadê? 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 Não, tá lá embaixo. Desce. Aí. Vai na Anti-Mage. Anti-Mage. Beleza, daqui eu não abri ainda. Quantas? Duas só. Duas. Basher, Basher, Golden. Deu ruim. Eu vi dois itens azuis. Quê? Uai. Quatro? Pode ser. O item azul dela paga, velho. O item raro pagou. Difícil. Ah, tem que pegar esses itens aí do Anti-Mage. Um herói muito bom aí. Caraca, ela praticamente se paga, velho. Qualquer item nela, será que paga? Vamos ver. Esse daqui eu vou até vender e vai dar pra comprar mais duas. Esse Golden aqui deve ser bem caro, esse Basher, velho. Beleza, mano. Essa caixa praticamente se paga toda. Você percebeu isso? Uhum. E pra finalizar, 72 centavos, a gente abre uma dessa daqui, ó. Em modo rápido. Mano, estamos... 1,31, Profit. Olha o sangue. Estamos saindo com... 250. Recuperamos um pouco, Tremor. Recuperamos um pouco. É, tá bom. Tá bom. Dá pra fazer um contrato pra finalizar. Você quer? Pega os repetidos. Olha um monte de repetidos aí. Deixa dois. No V, 18 dólar. E veio... Ai. É, acho que... Se a gente fosse fazer um contrato high tier, guys, Tereia que ser assim, ó. Só que eu não sei se vai compensar. É, tem item que não tá mostrando. Tem mais item pra baixo. 100 dólar, não. Não vou fazer, não, guys. Vou finalizar por aqui, mano. Terminamos um pouco no prejuízo, mas fazer o quê, né? A gente arriscou bastante. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Utilizem o código amigo aí pra te postar, pra ganhar os 100% de bônus. Faz o formulário aí pra ganhar o brindizão. E... É nóis. Valeu. Falou.